Música Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição E a única com até 10% mais rendimento, mais autonomia para o seu carro, mais economia para você Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos de Slub Música Música Microfone aberto para Jorge Soares O repórter de oito copas do mundo Destaques do Santa Cruz Tricologo desiste em trazer novos estrangeiros para esta temporada Raul Santos e Ítalo Rodrigues, os mais cotados para assumir a vaga de Francisco Salles no José do Rego Maciel Direção confirma que oito atletas do Sub-20 serão entregues ao técnico Itamachule na reapresentação do elenco Dirigentes da base aguardando resposta do Cuiabá sobre jogadores emprestados Corais estreiam na Copa Pernambuco no próximo domingo no José do Rego Maciel de portões fechados O momento explotivo vai ouvir o diretor Fernando Nunes sobre a desistência por jogadores estrangeiros ainda nesta temporada Bom dia Bom dia Jorge, bom dia a todos É Jorge, em função daquele problema sanitário na África Os empresários resolveram deixar para o próximo ano essa estabilização aí dessa situação sanitária E a gente deve começar no janeiro do próximo ano, a gente deve estar trazendo esses atletas E os atletas sul-americanos que estavam na pauta? Olha Jorge, os empresários estão fazendo essa avaliação desses jogadores Nós já estamos com um, como você sabe, aqui já integrado ao grupo É o Patrick, né? Mas assim, é o Patrick Mas eu acredito que dentro da situação de prazo, já estamos em setembro Eu acredito que mesmo essa avaliação sendo feita A gente acredita que só vai trazê-los também no início do próximo ano Juntamente com os africanos Vocês já relacionaram os jogadores que vão ser entregues ao técnico Itamachule? Não, esse trabalho está sendo feito Nós vamos passar uma lista de uns oito E vai ser uma pré-análise do Itamar A gente vai entregar aí a direção do profissional E essa avaliação aí depois vai ser feita pelo Itamar dentro do período de pré-temporada E vocês estão com o elenco suficiente para tirar oito? Assim, numa parada só, numa tacada só para os profissionais? Olha, tendo a questão do prazo, por exemplo Nós vamos, essa pré-temporada começa em novembro Nós não teremos nenhum outro campeonato até o final do ano para o Sub-20 Então a gente vai ter um elenco renovado dos que ficaram Mais alguns outros atletas que estamos trazendo até o final do ano E em caso desses jogadores ficarem no profissional, vai ser muito bom para a gente E casos que voltem para o clube, voltem para o Sub-20, eles vão ter a copinha para se preparar a partir de dezembro já Mas como eles não estão treinando no profissional, eles podem descer até com uma performance melhor O Túlio retorna e se apresenta, né? Retorna, retorna sim Em novembro ele está por aqui Quais são as principais estrelas, podemos dizer assim, que vocês vão entregar ao Schuller? Os destaques? Olha, a gente tem muitos atletas Temos o Pedro Maia, temos o Richardson, temos o Mike Michael, nosso capitão Temos muitos Eu, na realidade, não gosto de falar de nomes porque eu posso esquecer de algum e está sendo injusto com eles Mas a gente tem um bom elenco no Sub-20, de acordo até com o nosso campeonato pernambucano Fizemos um campeonato pernambucano muito bom O Itamachul já conhece algum deles E vamos esperar, certo? Chegar ali o dia 15 para a gente ver aí como vai ser a performance deles dentro do profissional E qual o planejamento para os atletas que estão emprestados ao Cuiabá? Olha, existe aí uma ideia nossa de que haverá o interesse nesses atletas No momento eles estão lá, certo? Até o final do ano A ideia é esperar o Cuiabá se manifestar o direito de compra E caso isso não ocorra, seria a volta deles para se integrar imediatamente ao profissional, os três Não seria mais vantagem o Santa trazer esses três jogadores de volta para reforçar os profissionais, não? Olha, é uma questão pessoal, sabe? E aí cada um tem uma opinião diferente Na realidade, eles estão num clube agora que tem o direito de compra dentro de um contrato Então a gente vai cumprir o contrato até o final do ano E não teria como trazê-los imediatamente, entendeu? Então baseado nisso é aguardar esses fatos ocorrerem Mas tanto a opção da compra como também a volta deles para o profissional vai ser bem aceita pelo Santa Cruz Fale sobre a estreia na Copa Pernambuco porque não há mais tempo para amistoso É, a gente está preparando aí o time, espero que isso seja uma boa estreia O time Sub-20 é um time bem qualificado Domingo aí vai ter a volta do Sub-20 e quem sabe aí voltar para sermos campeões Memórias do Momento Esportivo Infelizmente, nem todo mundo tem, primeiro, a honestidade de tratar o ouvinte como você faz Segundo, o bom senso e a coerência de buscar informação para poder divulgar Eu me relembro até do meu grande amigo Silvio Guimarães Que disse numa determinada frase aí do seu programa onde você fala da história Que elogiava você por essa racionalidade de buscar a informação correta com o presidente Então você é muito feliz por isso e nós ficamos duplamente felizes Porque temos em você uma pessoa séria e honesta Que busca a informação correta e nos dá a oportunidade de divulgar As informações verdadeiras para a sua grande audiência Momento Esportivo A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Oco